Olá, gurias e gurias, tudo bem? Então tá, gente, voltei, né? Essa semana eu fiquei sem gravar vídeo porque me deu uma gripe aí um pouquinho forte, então eu não gravei. Mas eu tava assim, preparando posts e coisas novas e aí tá vindo novidade no canal, tá bom? Vamos lá. Como vocês viram aí no título do vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre queda de cabelo. Eu devo ter falado em algum lugar que eu tava com uma queda de cabelo, assim, forte. Só que o importante, antes de fazer qualquer coisa pra queda, é tu diagnosticar a origem da queda, né, gente? Alguma coisa tá acontecendo ali com a gente que a gente tá tendo aquela queda de cabelo. E a minha queda era por questão, assim, de estresse mesmo, total. Então o que eu fiz? Eu fui atrás de alguns produtos aí que pudessem me ajudar. Eu comprei esses dois shampoos aqui, ó. Esse aqui é aquele da Fitoervas. Esse aqui. Eu comprei ele na Panvel. Eu devo ter pago nele alguma coisa em torno de 12 reais. Eu creio que foi isso. E esse aqui é da Biostratos, tá? Que não foi na Panvel, foi numa outra farmácia. E eu acho que custou 18 reais. Eu tinha usado já um shampoo da Fitoervas, muito bom, por sinal. Só que o cheiro desses produtos eu acho muito ruim. Um cheiro extremamente forte. Que enjoo, assim, esse cheiro. E eu não gostei mesmo desse cheiro. Fica realmente no cabelo um cheiro. Não que o cheiro seja ruim, mas ele é muito forte. Então eu não gostei. Mas é uma opção aí pra quem tá com queda. Aqui diz, né? Shampoo anti-queda sem sal, sem sulfato, sem corantes e sem parabenos. Agora, gente. Esse aqui da Biostratos, isso aqui é ótimo. Eu tô no meu segundo vidro. Ele tá bem no finalzinho, o barulho de vazio. É shampoo anti-queda, jaburandi, alecrim, quilaia. Quilaia, gente. Sei lá. Vitaminas A, B e E. Gente, esse shampoo aqui pra mim, assim, tirou a minha queda de cabelo. Sabe? Não diminuiu. Pra mim, tirou a queda. Eu gostei muito desse shampoo. O cheiro é super agradável. Ele tem uma consistência, assim, cor de mel. Ele tem uma consistência de mel também. Ele é bem grossinho. Ele faz pouca espuma, claro. Porque ele também, por ser de jaburandi, alecrim, ele ajuda a tirar a oleosidade, né? Do couro cabeludo. E o meu cabelo, ele é muito oleoso. Então, como que eu uso ele? Eu tava usando, assim, direto, né? Em todas as lavagens. Eu usava bastante na raiz do cabelo, né? Porque é ali que a gente tem que cuidar. E aí, eu lavava com esse shampoo. Tirava todo o excesso. Lavava com o meu shampoo normal. E fazia tudo que eu faço sempre normal. O dia da ampoula, o dia da amortação e tudo mais, né, gente? Aí, com o passar do tempo, a minha queda de cabelo, ela foi diminuindo, foi diminuindo. E eu não tenho mais queda. Claro, que cai um friozinho lá que o outro, que é normal. Só que eu continuo, sim, usando esse shampoo. Aí, eu uso, assim, uma, duas vezes por semana. É assim que eu uso ele. E eu acho que eu não vou parar de usar ele, gente. É muito bom. Ele custou 18 reais. Ele vem 250 ml. E ele durou bastante, assim. Claro que no primeiro mês, como eu usei, né, em todas as lavagens, ele não durou muito. Só que agora, eu tô no meu segundo vidro, como eu falei. Ele tá me rendendo bastante, sim. E eu vim aqui comentar com vocês, porque algumas meninas perguntaram sobre a minha queda de cabelo, tá? Então, assim, eu não tenho mais queda, graças a esse shampoo aqui. E eu recomendo muito esse shampoo. Eu gostei muito, pra mim, ajudou bastante. Deixou o cabelo super cheiroso, super brilhoso. Bom, vocês sabem, né, gente, que os produtos da Bio-Extratos são ótimos. As máscaras, os shampoos, são maravilhosos. E esse aqui, shampoo anti-queda, não é diferente. Então, assim, eu só vim deixar o meu relato pra vocês. Falar um pouquinho sobre a minha queda de cabelo. Isso aqui me ajudou muito. Fica a dica aí pra quem tá com uma quedinha de cabelo, quem vai investir num produtinho de farmácia. Esse aqui, eu acho que vale a pena tentar. Essa semana aí, eu vou postar mais vídeos, né, pra compensar a semana passada que eu não postei, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês, tudo de bom e fiquem com Deus.